Pessoal, a polícia civil recuperou um carro roubado durante a madrugada de hoje. Onde? Onde? Aqui em João Pessoa. O veículo estava escondido na mata de Jacarapé. Desculpe, de Jacaré, né? Jacarapé mesmo, é? Jacarapé. Olha, ali virou, infelizmente, era de desova. Comeram os pneus, ó? Eita, papai! Vamos aos detalhes com ele, Gustavo Chaves. Em menos de 12 horas, um carro que foi furtado na madrugada de um trabalhador aqui no bairro do Geisel foi recuperado por essa delegacia que não para porque é roubo e furto de carro toda hora na capital, na região metropolitana, no interior. E eu estou aqui com o Marco Testado, o delegado doutor Carlos Zóton, que não para, competente. E a equipe dele, cirurgicamente, com os contatos, conseguiram trazer de volta o bem. O único bem que ele tinha para se locomover no médico, trabalhar. É um pai de família, Toto, gratificante, né? Conseguir recuperar o carro tão rápido. Isso, como você disse aí, né? Um pai de família tinha esse veículo aí como ganha-pão. E desde cedo aqui estava todo mundo sensibilizado com essa situação. Na verdade, com todas que a gente atende aqui. Mas conseguimos aí, em pouco mais de seis horas, chegar nesse veículo que estava... Tinha sido deixado pelos criminosos numa mata fechada em Jacarapé. E, por covardia, saíram correndo pelo mato. Não se arrocharam aí para dar de cara com os agentes. Mas deixaram pelo caminho o veículo da vítima, que já está localizado, apreendido. E agora já estamos fazendo toda a formalização do procedimento para fazer a entrega do bem à vítima. Os covardes arrancaram as rodas do carro. Exatamente. Provavelmente iam depenar o veículo, né? E aí, graças à ação rápida dos agentes, conseguiu chegar antes e, pelo menos, minimizar o prejuízo. Apenas as rodas do carro, do veículo está intacto. Os sinais de identificação também estão intactos. O que vai facilitar todo o procedimento de entrega. O senhor estava dormindo quando levaram o carro, foi? Estava dormindo. Quando eu acordei, que dormi na frente de casa, acordei e não tinha... Não tinha o carro. Graças a Deus que encontrou, né? Agora, antes de meio-dia. O carro que o senhor usa para trabalhar, para ir no médico, para... É, de antigamente, desde a minha mãe. E nunca tinha acontecido isso. Aí, encontrei lá em Jacarapé. Graças a Deus, o senhor bem. Ninguém mexeu com o senhor. O carro vai... Rodas é o mais barato, tem a roda de ferro, coloca no lugar. Coloca no lugar, graças a Deus. O nome do senhor? Jackson Jacobi. Deus lhe abençoe, viu, seu Jackson. Graças a Deus que está aí. Pouco que abalado com a situação. O carro está aqui, o carro é um coça. E como ele disse, é um carro desde a mãe dele. Ele é um carro da família, que usa para trabalhar. E levaram da porta da casa de seu Jackson. Gustavo Chaves, o gordinho da informação do litoral Sertão, direto aqui, da central de polícia, para a sua TV Arapuã. Gustavo, é ex-gordinho, né? Você não é mais gordo. Você agora está numa vibe boa. Ex-gordinho. Pessoal, mas com relação a essa situação, vejam o que é, assim, a nossa cultura, né? Esse cidadão, ele agora, para colocar os pneus, vai gastar aí no mínimo de 3 a 5 mil reais, entre jantos e pneu. Se ele tivesse instalado um rastreador, com um quinto, menos de um quinto, o carro estaria já recuperado na mesma noite, na mesma 20 minutos. É uma questão cultural, né? Se ele não é dinheiro, e agora ele não vai conseguir o dinheiro para colocar os pneus? É uma questão de cultura, cultural, infelizmente, porque você acha que só acontece com o vizinho, né?